Bom dia, professor Moisés. Bom dia, meu querido amigo. Como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem. Que bom. Eu estou só fixando aqui o tema da nossa live. Só um minuto. Isso, aspectos polêmicos do direito de família. Eu sou Moisés, seja muito bem-vindo virtualmente ao Estado de Goiás novamente. Pois é. É um prazer receber o convite. Eu que agradeço o convite. Esse ano vai ser possível, né? Desde 2016, todos os anos aí, mas infelizmente 2021. Mas 2020, o encontro virtual está sendo contado. Então, você não parou, não. Não quebrou, não. Não. Professor Moisés, que já veio várias vezes à Goiânia. Sempre que vem à Goiânia, pessoal, pedem para ele voltar, repetir aqui, participar novamente conosco. O professor Moisés, ele é um professor que, além de muito conteúdo, ele é muito querido aí pela advocacia, pelos alunos. E tem sempre muita coisa bacana para acrescentar para a gente. Moisés, como é que está aí na Paraíba, sua terra, todo esse alvoroço de Covid-19? O que é que você nos conta aí? Rapaz, eu estou em isolamento. O que você está ligando com isso aí? Então, não tem sido fácil para ninguém. Nem aqui, nem em qualquer lugar. Mas, pelo que eu escuto, as coisas ainda estão tranquilas por aqui, dentro da medida do possível. A recomendação, claro, é o isolamento. O governo do Estado, enfim, nós temos tentado ao máximo. Eu tenho feito a minha parte, né, rapaz? Eu tenho feito o que eu posso para estar realmente cumprindo o isolamento. E, bom, tem sido difícil, mas nós vamos passar por essa, sem dúvida. Claro. E as ordens e as regras aí são de paralisação das atividades? Sim, sim, sim. Aqui, sim. Só as atividades essenciais, né, que estão funcionando. Aqui tem um decreto da semana passada liberando algumas coisas. Por exemplo, escritório de advocacia foi liberado sem atendimento ao público, para fazer trabalho interno. Escritório de contabilidade também. Então, a gente está avançando devagar aí. Mas, realmente, por enquanto, é só a essencialidade. É, aqui semelhante. Aqui eu não vi nada para escritório de advocacia. Mas os serviços essenciais, sim. Que bom. Estão dizendo que esse Covid vai gerar um acréscimo aí nas ações de direito de família, Moisés. Estão dizendo aí que vai ter um alto índice de divórcio, de problemas. Você acha? Brincadeiras e piadas. Brincadeiras e piadas. Você acha que essa quarentena gera? Isso? Eu já recebi duas ligações, já. Dois telefonemas, já. Sobre isso. Falando em divórcio? Sim, sim. Inclusive, essa medida já era possível agora, durante o isolamento. Durante o isolamento, o pessoal já pode entrar. É. É. Pode falar. Pode falar. É um momento muito difícil, né, Rafael? Nós sabemos, principalmente quem lida com direito de família, sabe que muitos casamentos, as pessoas se encontram apenas à noite, nos fins de semana. E esse confinamento, isso faz com que se gere alguns tantos conflitos, que aquela vida, aquela rotina que nós tínhamos antes, essa situação, acaba trazendo isso à balha, né? Pessoas que estão 24 horas dentro de casa. Enfim, é normal que isso aconteça. E a gente tem pedido apenas paciência, certa parcimônia às pessoas, para que elas possam, enfim, esperar um pouco esse terremoto passar ou amenizar os aspectos e os efeitos disso, para que a gente possa começar a vislumbrar isso. Mas a gente já tem alguns relatos, pelo menos aqui na Paraíba, nós tivemos relatos recentes, de um aumento na questão da violência doméstica. Inclusive, duas colegas farão uma live essa semana ainda sobre essa questão da violência doméstica, porque nós já tivemos aqui notícia desse triste dado, né? Somado já a essa situação caótica que nós estamos vivendo, desse vírus, nós ainda temos a informação de que, infelizmente, estão existindo alguns casos aí, se está verificando um aumento nessa questão de violência doméstica. Entendi. E que é um tema que a gente tem que combater e combater cada vez mais, com cada vez mais força, independente de sermos advogados, independente da advocacia, eu acho que é papel de cada um de nós, como cidadãos, denunciar e combater a violência doméstica e agir aí de forma muito efetiva contra pessoas que passam todas as raias do aceitável até fazer uma agressão, seja ela física ou psicológica, com alguém que tem um relacionamento tão próximo, né? Claro. Pois é. Pois é. Temos muitas dúvidas. Vamos começar a trabalhar? Vamos. Espero que ninguém pergunte aí hoje se o professor Moisés é casado. Toda vez que o professor Moisés vem a Goiás, chega esse tipo de pergunta no auditório. Mas, já contando as pessoas que não é, né, professor Moisés? Não. Solteiro. Olha, você está falando aí sobre as possibilidades de divórcio, de problemas que podem vir do Covid, problemas que já vinham se acumulando muitas vezes antes da quarentena e aí relacionamentos que já vinham desgastados e de repente eles se prendem agora sob o mesmo teto, potencializando esse desgaste, né? E um dos grandes problemas que nós temos em muitos divórcios, solução de união estável é a guarda de animais de estimação, né? E é curioso isso, porque o animal de estimação, enquanto algumas pessoas falam bicho é bicho, para outras pessoas falam que o animal de estimação é tão importante quanto um filho para o casal, né? E aí nós temos aí uma visão dos animais de estimação como guarda mesmo, equiparando aí a filhos. Nós temos visão de animal de estimação como patrimônio, afinal de contas, alguns animais têm um valor significativamente alto também, além do valor emocional, valor econômico envolvido. Fala um pouco desse assunto para a gente, Moisés, como é que está a jurisprudência, como é que está andando isso, se tem dados que existem lá dos brasileiros mais animais do que crianças, ou é mais criança do que animal, como é que é isso? É, o que acontece é que eu costumo dizer assim, cada colega advogado, você sabe muito bem disso, vive uma realidade diferente, né? Cada um vê no dia a dia, no seu cotidiano, nos escritórios, a demanda que existe para determinadas situações. Quando você falou comigo sobre esse tema, e a primeira coisa hoje que eu tenho enfrentado já há um tempo, tem sido muitas vezes na tratativa, principalmente para a consensualidade do divórcio ou para o fim completamente consensual da união estável, da dissolução da união estável, um dos pontos mais controvertidos hoje, por incrível que pareça, não envolve dinheiro, não envolve os bens patrimoniais como um todo, mas hoje os animais de estimação, os famosos pets, tem sido hoje um entrave muitas vezes para nós conseguirmos resolver consensualmente a coisa. Ou muitas vezes demora mais essas tratativas entre as partes justamente em relação aos pets, porque, claro, quando se trata dos filhos, eles já vêm com essa concepção, muitas vezes, do sistema de guarda compartilhada. As pessoas, por mais que não sejam da área jurídica, mas elas já têm essa consciência de que, em caso de um divórcio ou de uma dissolução, existe o sistema de guarda compartilhada e é esse o sistema que vai se optar, que vai se priorizar. Mas a questão é pior quando envolve os pets. E aí você falou numa questão de dados, e nós temos alguns números, enfim, vagos, mas existem, de que, segundo a última pesquisa, 60% dos lares brasileiros hoje possuem animais de estimação, possuem famosos pets. E segundo também a última pesquisa do IBGE, claro que esse dado nós teríamos esse ano, porque esse ano seria ano do censo, mas, devido ao que nós estamos vivendo com essa pandemia, isso deve ser adiado, a gente não sabe ainda como é que o governo vai proceder em relação ao censo desse ano, mas isso seria, sim, um termômetro para que nós verificássemos aquele dado que já existe, que é demonstrando que, nessa última pesquisa do IBGE, que existiam nos lares brasileiros mais pets do que crianças. Então, isso, obviamente, tem gerado aí alguns contratempos, quando nós falamos em dipósio ou dissolução de uniões estáveis. E não tem sido fácil, meu amigo, eu lhe juro, não tem sido fácil. E aí, como que você, pessoalmente, no escritório, está lidando com isso? Relacionando com os clientes e etc. Compartilha com aqueles nossos colegas advogados que têm uma atuação de direito de família, que estão começando, ou que nunca, ou que já têm uma atuação mais antiga e que, antigamente, não tinha esse tipo de demanda. Quando chega o casal, o marido, a mulher, ou o casal em si, para conversar sobre isso e quer falar sobre essa questão dos pets, como que você trata isso? As pessoas que estão me assistindo agora e me conhecendo agora podem até estranhar. Você não vai estranhar o que eu vou dizer, porque você já me conhece tem um tempo. Você sabe, mais ou menos, como é o meu jeito de ser e o meu jeito de pôr as coisas em pratos limpos. Então, o que acontece, eu me deparei há um ano e meio, mais ou menos, com um caso de um divórcio consensual. Os dois foram até o escritório. E, durante as tratativas... Rafael, eu te juro, foi uma situação tão confortável inicialmente quanto a divisão dos bens, a questão dos dois automóveis, a questão da guarda, até o valor da pensão. Eu acho que nós levamos em torno de uma hora e meia para decidir tudo isso. Até que, no final, isso é uma coisa que eu até cito muitas vezes em sala de aula, até que, no final, ele olha para ela e diz assim, ainda bem que você não fez questão por Abelardo. Esse nome ficou comigo até hoje. E, na hora, eu estava de cabeça baixa anotando... Abelardo. E, na hora, eu estava de cabeça baixa anotando umas coisas e eu não sabia quem era Abelardo, óbvio, porque eu vi que não era nenhum dos dois filhos. Então, eu falei, gente, quem é Abelardo? E ele falou, ah, Abelardo é meu coca de espenho. Um coca de espenho, né? Que é uma raça de cão. E ela falou, seu não. Abelardo é meu. E eu levei mais meia hora até que chegou um momento que eu... Eu te juro, eu me irritei. Eu falei, olha, é o seguinte. Se essa coisa for se tornar litigiosa só por causa de Abelardo, vocês vão procurar outro colega. Porque eu não vou provocar o Poder Judiciário litigiosamente por causa... Vocês conseguiram resolver a guarda dos filhos, vocês conseguiram resolver a divisão patrimonial, vocês não vão litigar por causa de Abelardo. Não vão. E aí, com muito diálogo, nós conseguimos isso. Passou, a sentença foi... A sentença homologatória saiu. Abelardo entrou também no sistema, abre aspas, de guarda compartilhada, fecha aspas. Essa é a minha próxima pergunta. Se é possível a guarda compartilhada dos PETs? É, porque o que acontece, Rafael, as pessoas que estão aí, talvez não tenham esse histórico, mas essa questão, essa discussão sobre os PETs, ela começou em 2018 por causa de uma cadela, uma Yorkshire, em Minas Gerais, e o casal dissolveu a união estável e a mulher ficou com a cadela e proibiu o seu ex-companheiro de ter contato com a cadela. E ele ingressou na justiça, a justiça de primeiro grau. A juíza entendeu que a cadela não podia ser equivalente à tratativa dos filhos e, portanto, não haveria direito de visitação a esse animal. E a questão foi parar no Superior Tribunal de Justiça. Foi quando a quarta turma do STJ decidiu, abriu esse precedente, ao dizer que, sim, que essas situações eram peculiares, que deveriam ser analisadas a cada caso concreto, mas o ministro Salomão, só conferir se foi ele mesmo aqui, foi, o ministro Salomão, ele determinou que não era uma questão de humanizar o animal, tampouco efetivar alguma equivalência do animal aos filhos, mas que, inegavelmente, nessa conjuntura de direito de família que nós temos, em que hoje prevalece muitas vezes até mesmo essa afetividade exacerbada, de que essas situações deveriam ser analisadas pontualmente e o animal não deveria ser tratado nessa conjuntura hoje como uma coisa, porque se você tem até um dado bem interessante, Portugal, por exemplo, Portugal tem dado um exemplo bem prático para nós com a Lei 8 de 2017, que considerou os animais como seres sem personalidade jurídica, óbvio, mas que têm ser ciência e que têm sentimento e que, portanto, eles precisariam de um trato mais específico nessas tratativas de divórcio. Mas, enfim, no meu caso com a Belardo, no meu caso com a Belardo, o que é que ficou decidido? A Belardo ficou decidido que ele ficaria com a mulher, com a companheira, com a esposa, e ele teria direito a três dias na semana, segunda, quartas e sextas. Ele vinha às sete horas da noite, pegava a Belardo e dava a volta no quarteirão, que era o que ele fazia todas as noites, e nos sábados, quinzenais, ele levaria a Belardo para o pet, para o banho, e depois teria a tarde toda com a Belardo. Depois de meia hora de conversa só para tratar de a Belardo, nós conseguimos chegar a esse ponto comum. E também um dado importante, ela aceitou a divisão dos valores mensais do pet shop. Ela aceitou dividir com ele o valor das despesas mensais que a Belardo tivesse. Eu poderia dizer que isso era uma pensão para o Belardo? Não me complique, não. Porque se eu falo isso, aí vai ter um instituto que vai concordar, tem uma associação que não vai concordar. Eu estou na Berlim da manhã. Além do isolamento, eu estou na Berlim da manhã. É, então, só para entender, você disse que os pets, eles podem ter direito de visita e pensão. Não, eu não estou dizendo nada. Eu não estou dizendo. Eu falei que no meu caso concreto, eu consegui manter a consensualidade do divócio quando nós conseguimos chegar a esse ponto comum. Porque como é que nós tínhamos conseguido resolver dois filhos e eu não ia conseguir resolver a Belardo? Não tinha lógica isso. Então, assim, a Belardo deu trabalho, mas, depois de meia hora, eu acho que foi o tópico que mais custou o tempo. Foi o tópico que mais nos custou o tempo nessa tratativa foi justamente a Belardo. Mas, assim, não vem falar que eu consegui pensão para a Belardo, porque depois eu estou crucificado aí. Não vem com essa, não. Não me complique, não. Pelo amor de Deus. Olha só, o Fábio Coelho trouxe uma pergunta pertinente aí para a gente refletir. Interessante. Não seria melhor na aquisição do PET definir a quem ele pertence para ser vital em trava em casa de divórcio? E aí eu vou adaptar a pergunta dele para perguntar o seguinte. Seria possível fazer um termo durante o casamento dizendo já de forma pré-definida de quem é o PET e isso ser observado depois? Você fala um contrato pré-nupcial ou até mesmo escritura pública, por exemplo, de união estável? Não vou dizer que é um pré-nupcial porque eu imagino que o casal já esteja casado. E aí, de repente, esse casal que tem filhos decide comprar um cachorro, um PET, um PET qualquer, um PET alto ou baixo, valores, não importa, está certo? E aí as pessoas fazerem um documento, um contrato naquele momento dizendo a quem pertence aquele PET. Se você pergunta se há objeção a isso, legal a objeção, não há. Mas aí nós vemos, aí eu passo para um outro aspecto. Até vendo agora essa comparação que vocês, advogados trabalhistas, estavam fazendo alguns memes que eu vi... Só um detalhe, deixa eu te interromper, desculpa. Eu vou avisar os colegas, eu esqueci de fazer isso hoje, a gente sempre desativa os comentários aqui, até para a imagem do professor convidado ficar mais limpa, sem estar passando todos esses inscritos, porque depois a nossa live fica disponibilizada no YouTube e no final eu abro de novo os comentários para os questionamentos, tá bom? Mas continue. Fazendo aí a comparação dos trabalhistas, que você ia dizendo... É, então, eu vi essa semana um meme nas redes sociais, era um gatinho que ele ficava girando a cabeça e vocês dizem, os advogados trabalhistas em época de pandemia com as legislações eleitorais. Os trabalhistas, desculpa. E aquela situação do gatinho balançando a cabeça é meio que a nossa situação o ano todo, 365 dias do ano com direito de família. Porque você fala dessa questão da possibilidade de se colocar isso em um contrato, até mesmo em uma cláusula de uma escritura pública ou em um acordo de um pacto pré-nupcial, enfim, isso é possível? Óbvio que é. Mas aí nós vamos para um outro aspecto. Essa cláusula, especificamente, não vai garantir ou pode não garantir que, havendo o divórcio ou a dissolução dessa união estável, essa questão não possa vir a ser discutida no judiciário. E, inclusive, essa cláusula ser por uma decisão judicial relativizada. Basta que hoje se prove literalmente essa questão do afeto e se você pega, por exemplo, um juiz que é, como é que eu vou dizer, que se apega à segunda corrente que envolve os pets, que é de proteger o animal na qualidade de sujeito de direito sem personalidade, mas o animal com esse sentimento que também ele cria o vínculo, então, essa cláusula pode ser plenamente derrubada, eu não vejo objeção para isso. Então, poder, podem, como tantas cláusulas, podem constar em vários instrumentos, mas podem também, isso não impede a discussão delas em juízo e isso não impede que um juiz interprete-se de outra forma, dê uma outra conjuntura ao caso e decida aí distinto do que estava especificado nessa cláusula. O direito de família, quando você fala polêmica, é aqui mesmo, a confusão é o ano todo, nós vivemos a essa merce, agora você vê essas alterações trabalhistas, mas com leis que regulam isso e nos nossos casos, nós não temos, para a grande maioria das coisas, legislações para regular isso, então a gente fica literalmente a mercê de decisões judiciais, de entendimentos de juízes que vão variar, óbvio, de acordo com a convicção de cada um, de acordo com o afim que cada um tem a determinada corrente jurisprudencial, doutrinária, então é esse estresse que nós passamos 365 dias do ano. Tá, então aproveitando aí o gancho de que você falou desse estresse de decisões e parâmetros e regulamentações que nem sempre são acompanhados por uma alteração legislativa, e já que os temas são aspectos polêmicos do direito de família, eu vou fazer uma pergunta que eu até estou muito interessado em ver a sua resposta, que é sobre a possibilidade da mudança no registro civil de pessoas transgêneros, né, independentemente de autorização judicial, de cirurgia, de redesignação de genitália, esse tipo de coisa. Porque agora nós temos também, agora entre aspas, sempre teve, mas agora o debate sobre isso aumentando, a gente acaba tendo terceiro gênero, pessoas que se dizem livres de amarras de gênero e querem essa possibilidade também. A gente acaba se colocando diante de uma situação que a mudança no registro civil, a mudança do sexo no registro civil, ele tem uma amplitude agora de reflexão jurídica muito grande. Eu queria que você falasse um pouco disso aí para todo mundo que estivesse assistindo e esses problemas que se encontram hoje nesse assunto. É, na verdade, o que aconteceu em relação a isso foi também no ano 2018, em março, quando o STF, ao julgar a Adin, só conferir aqui o número dela, a 4275, o Supremo, ele decidiu aí autorizar que fosse feito pessoas maiores de 18 anos, elas poderiam requerer alteração de seus dados a fim de adequá-los à identidade de gênero, à identidade auto-percebida, como se costuma chamar nessas situações. E aí, bastava a pessoa ir até o cartório onde tinha feito o seu primeiro registro para solicitar essas alterações. Isso, claro, teve a base na autonomia do requerente. Bastasse com isso, a pessoa não tivesse nenhum processo judicial em tramitação ou caso já houvesse um processo judicial com essa finalidade que provasse que esse processo já estava arquivado, então essa alteração podia acontecer lá no cartório, como você bem falou, independentemente da realização da cirurgia de alteração aí do sexo, a chamada cirurgia de recalme, redesignação da genitália. Então, o STJ abriu esse precedente, isso acabou sendo regulado pelo provimento 73 de 2018 do Conselho Nacional de Justiça. E aí, isso, claro, visava e foi justíssimo para reparar primeiro uma certa injustiça que existia porque a orientação que se tinha do STJ era que para essa alteração acontecer era necessário uma decisão judicial e também a cirurgia de modificação específica. Só que a gente sabe que essa cirurgia é caríssima, ela tem um valor altíssimo, ela tem um pós-operatório que é simplesmente, segundo as descrições que nós temos, é algo surreal em termos de pós-operatório. Então, o que acontece é que o STF acabou consertando uma injustiça em relação aos transgêneros, às pessoas transgêneras. Eu não gosto nem de usar a terminologia transexual, mas sim transgênero porque nós temos hoje essa diferença entre gênero, sexualidade, orientação e tantas outras diferenças que abarcam aí. Então, o problema é, agora, como você pontuou, o terceiro gênero, porque essas pessoas, elas estão querendo pegar essa brecha que foi aberta com essa decisão do STF e com esse provimento do Conselho Nacional de Justiça e estão querendo proceder essa alteração da mesma forma que acontece com os transgêneros. Mas nós não podemos esquecer que os transgêneros são pessoas biologicamente e fisiologicamente normais, elas não possuem nenhuma alteração nas suas genitálias, nem nos seus órgãos internos, elas literalmente correspondem tanto os seus órgãos internos com a genitália que apresentam. O que acontece é, essas pessoas, elas se dizem que estão no gênero errado, elas não se sentem parte do gênero masculino ou do gênero feminino. E aí, foi autorizado que fosse feita a alteração desse prenome e do gênero no seu registro civil e depois a pessoa já poderia recorrer aos demais órgãos para tirar o seu novo RG, o seu CPF, a questão do Tribunal Regional Eleitoral correspondente, passaporte e por aí vai. E aí, vem a questão, justíssima isso? Sim, muito justa. Qual é a problematização atual? A problematização atual, eu volto a dizer, são os terceiros genistas, esses que estão tentando, por analogia, pegar esse aspecto para fazerem as suas alterações. Só que nós não podemos esquecer que os terceiros genistas, eles não têm um gênero, eles rejeitam completamente a teoria binária do gênero masculino e do gênero feminino, até porque nós sabemos que os gêneros são, eles dizem respeito aos papéis relacionados por homem e por mulher na sociedade. Então, eles rejeitam isso e a proporção que eles rejeitam isso, eles buscam essa inserção agora em seus documentos tentando usar por brecha esse provimento do CNJ. Mas a notícia que nós temos é que os cartórios não têm procedido com essas alterações, até porque não é permitido que seja procedido, que seja feito isso. Entendi. E, então, em tese, não é possível, mas judicialmente a gente pode pensar nessas possibilidades, até como oportunidade de trabalho para a advocacia. Olha, administrativamente, nós já temos relatos, até mesmo em faculdades, de alunos que pediram que o sistema, onde constasse o nome deles no sistema, na chamada dos professores, uma alteração. A gente tem um caso do Brunx, porque, na certidão, tem Bruno, só que ele não se sente nem do gênero masculino nem do gênero feminino e ele usa o X, onde tem a vogal O, ele substitui por um X. Então, ele solicitou administrativamente numa faculdade que o nome dele na caderneta, no sistema, fosse alterado para Brunx, porque põe o X lá no final. Então, a faculdade administrativamente negou isso. Rafael, não passa essa cara, porque eu não posso responder a um processo. Então, o que acontece? A faculdade negou isso e a coisa está, mais uma vez, se judicializando, segundo nós tomamos conhecimento. Não, mas eu fiquei rindo aqui, não foi do caso, porque eu acho que deve ser justo, a pessoa tem que ter o direito ao seu nome social, mas eu fiquei imaginando o coitado do professor na chamada para fazer isso, o conflito que isso vai virar em sala de aula, remeter as pessoas como ele ou ela nessa situação. É difícil, é difícil. A gente está vivendo um momento de modernização dessas relações. Eu não acho que nem o trato é difícil. O problema são as exigências desse grupo para que as coisas se adequem às necessidades deles. Por exemplo, eles demandam a existência de um banheiro neutro. Por quê? Eles dizem que não se sentem confortáveis nem de frequentar o banheiro masculino, nem de frequentar o banheiro feminino. Esse grupo pleiteia também a construção de unidades prisionais neutras. porque caso algum deles venha a cometer um crime ou seja condenado a cumprir alguma pena, eles não querem ser levados nem ao presídio masculino nem ao presídio feminino. Então, as questões são como é que o Estado vai conseguir, não só o Estado, mas as instituições privadas e por aí tanto, como é que vão conseguir administrar essas situações? Porque essas pessoas rejeitam completamente a ideologia de gênero, completamente, elas se dizem neutralizadas, elas dizem que não há necessidade de haver essa denominação para dizer qual é o espaço que cada um ocupa no seio social. Então, ou seja, elas não demandam só a existência dessa neutralidade, mas elas demandam também, obviamente, situações concretas como banheiros, presídios, uma série de coisas que vão ter uma implicância prática tanto para o poder público como para a iniciativa privada, óbvio. Bacana, Moisés, acho que a gente bateu em dois temas bem polêmicos aí, vamos voltar um pouquinho agora para um tema menos polêmico, mas com muito efeito prático para a advocacia em geral, nesse momento. E um momento em que a advocacia está percebendo que as oportunidades ao mesmo tempo que sumiram em razão de toda essa paralisação, outras tantas nascem e a gente tem tido algumas palestras aqui sobre marketing, posicionamento de mercado muito interessantes, como é que fica a situação dos alimentos nesse período de quarentena? Porque nós temos situações em que o próprio governo está lançando vários programas para salvar, literalmente, pessoas e dar benefícios emergenciais autônomos que não estão trabalhando, empregados que vão ter seus contratos trabalhando com pensos e etc. E tem uma série de pessoas que têm pensão alimentícia em aberto. E aí a questão é o que fazer e como advogado o que sugerir para essas pessoas? É claro que a gente sabe muito bem que a primeira sugestão tem que ser o diálogo, chegar no consenso, fazer um ajuste com o diálogo que é o que se espera de um momento tão complexo. Mas aí, pensando agora como advogada e advogado que nós e pessoal que está assistindo são. Se alguém chega e diz olha, vai ter vencimento da pensão alimentícia agora no início do mês de abril, eu não tenho dinheiro para pagar porque eu não trabalhei e etc. O judiciário está suspenso atendendo em emergência, os prazos não estão correndo, mas eles estão despachando. Orientação a dar para essas pessoas que não têm condições econômicas, de cumprir agora com a parcela de alimentos que vai vencer. Você enxerga uma suspensão automática das obrigações, é necessário comunicar ao juízo os que vê processo, providenciar uma tutela de urgência de revisão disso, de suspensão do pagamento. Quais as possibilidades que nós temos? O que acontece é, a questão de alimentos é uma questão sempre extremamente emergencial. Alimentos não pode esperar. E é como nós dizemos, o Poder Judiciário está com os prazos suspensos, mas nós temos os juízes que estão todos os dias despachando, estão trabalhando e estão aí já mostrando alguns resultados em relação a números de sentenças que têm sido prolatadas. Esses dados têm sido, nós já tivemos até três processos agora, eu e a Mariana, com sentenças que foram proferidas semana passada, que a gente até esperava que isso fosse demorar um pouco mais para sair, mas já saíram. Então, o que acontece é, se uma situação dessa chega, não há como evitar a necessidade de uma imediata revisional de alimentos com um pedido de tela provisória de urgência para a redução desse valor e, obviamente, vai caber ao advogado explicar ao juiz a questão atual de quem está pleiteando essa revisão e demonstrar no caso concreto e justificar, claro, essa situação que nós nos encontramos, se essa situação é para agora ou é algo que é apenas temporário e depois disso há a possibilidade de se voltar a retomar o valor originalmente pago. Então, o que a gente tem, na verdade, para esse momento é, como você bem disse, a tentativa do diálogo, porque todo mundo sabe a situação que nós estamos vivendo atualmente, isso não é novidade para ninguém. Agora, dois, nós sabemos da importância dos alimentos na subsistência dessas pessoas e nós sabemos também do comprometimento na ida dessa possibilidade de comprometimento na renda de quem paga esses alimentos. Então, o que acontece nesse caso é, o diálogo deve, o bom senso nesse momento, a cooperação nesse momento é o que deve prevalecer. Isso, claro, vai ser o nosso primeiro esforço, a nossa primeira meta nesse momento. Mas, caso não se venha a conseguir isso em um primeiro estágio, obviamente, nós vamos ter que recorrer ao Poder Judiciário com pedidos de revisão, com a tutela provisória de urgência e, claro, buscar o juiz que está responsável para poder verificar a possibilidade dessa decisão ser proferida e isso, mesmo com os prazos suspensos, mas, obviamente, o Poder Judiciário não pode deixar aí quem também necessita veementemente desses alimentos e quem precisa pagá-los também não podem ficar aí a completa messe ou ausência de uma providência jurisdicional mesmo em um tempo como esse de crise. A sugestão interessante então seria o peticionamento efetivo do advogado se não houver o diálogo, se não houver o diálogo e vejam, gente, suspensão do contrato de trabalho, as portarias, os decretos do governo, a comprovação de que a sua atividade não era essencial e que você está sem trabalhar podem ser motivo e documentos probatórios para um pedido desse para instruir e pedir nessa suspensão provisória até as coisas voltarem ao normal. Acho que fica bem bacana essa orientação que você vê. Até porque, Rafael, até porque nós temos visto já nesse contexto de que algumas empresas, pelo menos alguns desses vídeos têm circulado, algumas empresas que já começaram os seus processos de demissões. Infelizmente, nós temos aí visto que não é orientação, mas nós temos que lidar com a realidade e que isso é o que tem acontecido. Então, óbvio que uma pessoa que perdeu o emprego agora e que mês que vem ela não vai ter mais essa renda e não sabe nem como é que vai ser o recebimento das verbas trabalhistas pela rescisão. Então, como que se vai garantir que essa pessoa vai conseguir pagar o valor integral da pensão? Ficar sem pagar nada, a gente sabe que isso não tem condição, porque isso pode comprometer seriamente a vida de quem recebe esses alimentos, inclusive numa situação de dificuldade como essa. Então, ou seja, vai se tentar chegar ao máximo possível, de um consenso, mas caso não haja, vai ter que pedir uma tutela dessa em caráter de urgência numa revisional. O Poder Judiciário, por óbvio, vai ter que, enfim, dar os seus pulos para poder prestar a providência específica. Maravilha. Vamos polemizar mais um pouquinho, então, como são que pede por polêmicos. Fala-se muito na sociedade hoje, Moisés, em casais em relacionamento aberto. são as novas relações afetivas. E aí a gente começa a falar também, independente de relacionamento aberto ou pessoas solteiras, em contratos de namoro. Contratos de namoro de família que visam estabelecer o não casamento. É interessante isso, porque, historicamente, a gente sempre contratualizou aquilo que fosse ter casamento. Hoje, me parece que a gente está contratualizando situações de não casamento ou situações de permissibilidade no casamento, no caso dos relacionamentos abertos. Como é que isso está aí para a advocacia extrajudicial e se já tem judicialização disso, se já tem precedentes? Fala um pouco disso para a gente. É, Rafael, na verdade, quando eu falo um pouco de família, para aquilo que eu disse no começo da live, eu não sou filiado a nenhum instituto, a nenhuma associação dessas que a gente sabe que regem a Seara do Direito de Família, por quê? Eu sou bem contrário, sou bem incisivo em relação a algumas opiniões e alguns conceitos que eu tenho, até por questões jurídicas mesmo. Então, o que acontece é que muitas vezes a gente vê alguns juristas renomados pregando que o amor, que a autonomia, que a dignidade da pessoa podem justificar uma série de coisas, sem pensar nos conflitos que isso podem e vão surgir. Você me perguntou se a gente tem judicialização disso sobre esse tema agora de relacionamento aberto com o contrato. Que eu saiba, não. Mas, que isso pode vir a surgir, sim, por quê? Isso mais do que nunca está se instaurando na nossa sociedade. E para quem está aí nos assistindo e não sabe, o relacionamento aberto é quando um casal, em tese monogâmico, eles permitem por meio de um acerto, estabelecem regras para permitir que ambos ou um ou outro tenham relações apenas sexuais com terceiras pessoas, sem nenhum tipo de suposto de vínculo afetivo e, claro, se respeite aquilo que foi estipulado pelo casal. Isso é relacionamento aberto. É diferente de relação livre, porque relação livre existe o casal, mas eles não querem ficar presos a nenhuma amarra, a nenhuma regra. Então, pode tudo. No relacionamento livre, pode tudo. O que acontece é, os relacionamentos abertos e a questão do contrato de namoro. Nós sabemos que hoje as relações estão tão intensas e a pessoa começa a namorar hoje, com dois dias já estão praticamente morando juntos. Você sabe disso, hoje as relações estão muito intensas nesse aspecto. Então, para poder diferenciar a categoria e evitar possivelmente demandas judiciais sobre questões patrimoniais, então as pessoas têm optado por essa espécie de contratualização que eu volto a dizer, consegue estabelecer algumas coisas? Consegue. Mas essas cláusulas podem vir a ser discutidas em juízo e podem vir a ser derrubadas? Podem também. Um contrato de namoro não necessariamente vai lhe garantir que um eventual rompimento, a depender das características que essa relação tomou e a depender de todo o contexto, principalmente patrimonial que elas tiveram, isso vai impedir que haja uma demanda judicial. As pessoas também têm que ter em mente que um contrato nunca impediu a judicialização de nada. Você sabe muito bem disso. Então, nós temos que ter um certo cuidado e eu fico muito temeroso quando eu vejo grandes juristas, quando eu vejo colegas, doutrinadores e professores, palestrantes, que chegam e fomentam que por causa do amor ou autonomia, dignidade, que o Estado não pode intervir tanto assim na vida privada. Mas eu, como professor de processo, até porque nós estamos falando de família, mas há 13 anos eu dou aula de processo civil e aí tudo que a gente está vivendo conflito, conflito, conflito. Então, são situações que estão sendo inseridas hoje, mas que vão se conflitorizar. E essa bomba estoura na mão de quem? Nas nossas. Então, ou seja, quando isso vem para a gente, nós literalmente não temos como dar nenhum tipo de previsão de nada. É simplesmente dizer, olha, vamos ver o que é que vai acontecer. E trabalhar dessa forma, pelo menos para mim, é muito ruim, sabe? Então, quando a gente fala em relacionamento aberto, pode ser sim que um casal de namorados passe a ter ou adotar esse sistema para o seu relacionamento em que eles fixem algumas regras e essa regra pode vir a constar aí de um contrato de namoros. Eu não vejo óbvio para isso. Baseado nessa autonomia, no afeto, eu não vejo óbvio. Agora, os problemas que podem surgir são imensos. Tá, mas veja, eu não sou advogado da área de família, você sabe muito bem disso, a minha atuação como advogado é na área trabalhista, mas me parece que o artigo, existe um artigo no Código Civil que são deveres de ambos os cônjuges, fidelidade recíproca. Então, me parece que se contratado isso, seria um contrato contra a lege. Ainda assim, é possível estabelecer que é legal e é... Mas aí está falando em casamentos. O contrato de namoro é justo... Quando você fez a perspectiva com o contrato de namoro, o contrato de namoro é justamente para evitar qualquer configuração de união estável, principalmente porque o casamento, como é ato solene, precisa se adequar a todas, todos aqueles requisitos estabelecidos em lei. O contrato de namoro, ele visa praticamente, e tem como prioridade, afastar a possibilidade da configuração da união estável. Isso tem que ficar bem claro. Então, o que acontece é, mas até para evitar a união estável, a constar disso, isso pode ser um problema. Mas hoje, eu digo isso porque eu tenho um amigo que resolveu abrir o relacionamento dele e veio me questionar sobre isso ficar devidamente, já como eles estão pensando em fazer um contrato de namoro, se isso podia também se tornar uma cláusula desse contrato de namoro, inclusive que, havendo descumprimento daquilo estabelecido, que no caso deles sempre que a outra pessoa escolher alguém para ter uma terceira pessoa para ter relacionamento sexual, o outro tem que saber, tem que tomar conhecimento de quem é e tem que aprovar para que a pessoa possa ir lá e tenha sua relação sexual com essa pessoa. Então, ele veio me questionar se era possível nesse contrato dizer que, caso haja descumprimento efetivo, a relação estaria completamente finalizada, com a possibilidade, inclusive de pagamento de multa pela parte que infringia isso. Muito bom. É muito complexo. Muito complexo. A área de família é uma área muito complexa, tanto juridicamente quanto a questão fática e o relacionamento cliente-advogado é muito complexo mesmo. Eu admiro muito a advocacia familiarista. E por falar em admirar a advocacia familiarista, às vezes a advocacia familiarista lida com temas que quem não está na advocacia familiarista nunca nem ouviu falar. Outro dia eu ouvi falar de relacionamento em T, em quadra de N, em quadrado, e eu acho que muita gente que está ouvindo aí, a gente também, nunca ouviu falar sobre esses assuntos. O que é isso, Moisés? Relacionamento em T, relacionamento em quadra de N, relacionamento em quadrado, como que é isso e como que o direito vê isso? O que acontece, isso está mais ligado, não dá para falar em relacionamento em T, em quadra de N, ou em relacionamento em quadrado, sem falar de que isso são modalidades de um relacionamento poliamorista, que é outro problema. Então vamos começar, vamos dar dois anos para trás. Explica de fato o que é poliamor para a gente. Relacionamento poliamorista. O que é que é poliamor? Não, o que é relacionamento poliamorista. O que é que é o quê? Desculpa. O relacionamento poliamorista. Ah, então, o que acontece, você sabe que nós vivemos num estado monogâmico, poligamia, bigamia, tudo aqui é ilegal. Isso é considerado ilegal na América, na Europa, Austrália, China, mas nós temos visto um movimento nos últimos anos de pessoas que ao pegarem o amor puro e ao se basearem na dignidade, na autonomia, essas pessoas dizem que não conseguem amar uma única pessoa. Então, elas amam várias pessoas e essas pessoas estão formando núcleos, abre aspas, familiares, fecha aspas, familiares. E aí, o que acontece, dentro dessas relações poliamoristas em que essa relação de três pessoas ou mais para poder ter característica de poliamor, eu preciso ter no mínimo três pessoas, então, nós temos dentro dessas relações que, diga-se de passagem, nós tivemos a decisão do CNJ que proibiu que os cartórios registrassem relações poliamoristas, porque nós tivemos a verificação de que alguns cartórios estavam fazendo o registro dessas relações. A ADFAS abriu uma ação junto ao CNJ e o CNJ proibiu em junho de 2018, não proibiu as pessoas de terem relações poliamoristas, proibiu de que os cartórios fizessem qualquer tipo de registro civil nesse sentido. Então, o que acontece? Dentro dessa sistemática do poliamor, nós temos algumas modalidades, como você fala, a questão do quadrado. O quadrado, quando a gente fala da relação poliamorista quadrada, a gente fala quando todos se relacionam diretamente uns com os outros, ou seja, normalmente, esses homens e essas mulheres dessa relação quadrada, elas são bissexuais, portanto, na hora do negócio, todo mundo participa, todo mundo pega todo mundo, tá? Isso é o que a gente chama de uma relação poliamorista quadrada, porque todos se presumem, isso, claro, é... Que de quadrada essas pessoas não tem nada, né? Como é? Entendi. E de quadrada essas pessoas não tem nada. Não, 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 quadrados, pra eles, quadrados são quem acham isso estranho, reputam isso como estranho. Então, o que acontece nesse aspecto que a gente fala da relação poliamorista e a gente, claro, discute a viabilidade ou não disso no sistema jurídico, é justamente porque como é que nós vamos tutelar essas relações. Então, quando nós temos uma relação poliamorista homoafetiva, essas terminologias quadrado, em T, ou em quadra de N, isso pouco importa. Isso é mais ligado para as pessoas de ambos, gênero masculino e gênero feminino que se relacionam de forma poliamorista. Então, quadrado, como eu disse, todo mundo participa. O formato em T, o formato em T, o formato em T, você tem um casal já bem estabelecido em suas relações afetivas, amorosas, e enquadram uma terceira pessoa. Essa pessoa passa a interagir diretamente com eles dois, mas não na mesma intensidade com a qual eles interagem. E isso nós temos verificado em quê? Na prática, casais que, para poder apimentarem as suas relações, convidam uma terceira pessoa. Inicialmente, isso nasce como um fetiche, como uma necessidade de apimentar a relação. Mas aí, essa terceira pessoa vem e todo mundo gosta e essa terceira pessoa começa a ser repetida com frequência até que ela passa a integrar essa relação. Mas o T permanece porque a relação principal está entre o casal formador, não essa terceira pessoa, mas que, com o tempo, essa situação pode se considerar como uma relação poliamorista. e o quadro em N, o N, o que acontece é... Não consigo nem imaginar o N. Hã? Como é? Eu não consigo nem imaginar o N. É, mas para eu poder ter o quadro em N, eu preciso ter dois homens e duas mulheres. O que acontece é que as mulheres, elas são bissexuais, então, elas se relacionam entre si, mas não há relacionamento entre os dois homens. Eles não, na linguagem normal, eles não se pegam entre eles. Elas duas se pegam entre elas, mas eles não se pegam entre eles. Agora, só para quem está assistindo a gente, olha, para que haja nesse conceito social o poliamor, é necessário que haja o consentimento de todos os que estão envolvidos nesse núcleo. Eu fiz uma live recente sobre isso, eu e a professora Renata Mangueira, e o que acontece... Para! Eu estou vendo o pessoal rindo aqui, a câmera está longe, mas o que acontece é... Além do consentimento, eu estava falando de uma situação prática que nós temos agora, que isso está aí, disponível na internet. A Lene, ela namorava o Rafael, inclusive o nome dele é Rafael, há três anos, e o Rafael é um ativista das relações poliamoristas, e ele apresentou dois rapazes para ela, dois grandes amigos dele para ela. O resumo é, hoje vivem os quatro juntos, ela e eles três, em uma relação poliamorista, todos eles... E que letra é essa? Hã? E que letra é essa no fim das contas? Não, essa não tem letra não. Essa é pegação... Não, o que eu sei... É um Y, ela no meio sai três coisinhas dela assim, Rafael, eu não sei, não sei. O que eu sei aqui, o que eu sei é que dois deles, dois deles, não se pegam. Dois deles não se pegam. Eles três pegam ela, um deles pega os outros dois, mas outros dois não se pegam. Então, aí não tem letra, nem tem um símbolo ainda para definir esse tipo de modalidade dentro do poliamor, não. Rapaz, eu imagino, como disse a Nicole ali atrás, eu imagino explicar isso em uma petição, em um contrato. É justamente isso. Quando eu sou pego para ajudas, como a gente diz aqui, por não concordar e ser completamente contrário a qualquer tipo de regularização de relação poliamorista, eu não estou falando por questões morais, sociais ou religiosas, não, de jeito nenhum. O que eu acho temeroso em tempos de hoje é justamente... Alguém botou lá um W, pode ser bem comparado a um W. Então, o que acontece é, como eu estava falando, eu tenho medo dessa liberdade, sabe, desse afeto e desse grupo de juristas de peso que fomentam isso baseado no amor, como eu falei, no afeto, na dignidade. Mas nós temos que pensar, Rafael, depois os problemas que vão surgir de solução dessas relações. Então, você imagina que, como eu falei, o exemplo dessa mulher, dessa moça que vive com três homens. Tá, eles estão juntos já há mais de dois anos, eles moram no mesmo teto, enfim, eles têm conta conjunta, eles administram pagamento, enfim, um resolve sair dessa relação. Por exemplo, se ela resolve sair da relação, até porque, pelo que nós temos, ela é... Ela não trabalha, ela praticamente, ela cuida do lar. Eles três são provedores financeiros do lar. Então, se ela resolve finalizar essa situação, essa relação, e ela está sem emprego, porque isso foi um acordo entre eles, essa pensão vai ser pedida como? Vai ser um valor dividido para eles três? Vai exigir que um pague e esse que vai pagar vira credor dos outros dois na cota parte que cabe a cada um deles? Sabe, é uma série de situações que nós temos que prestar atenção, porque agora está todo mundo nessa fase da afetividade, está todo mundo nessa fase de que o amor é livre e que vamos ser livres para amar como e quantas pessoas nós quisermos e vamos construir sociedades conjugais assim, se é que é possível dizer esse termo, mas eu volto àquilo que eu falei, como professor de processo, a gente está sempre ligado à questão de conflito, como advogado familiarista, também, e aí a gente pensa, como é que isso vai desenvolver na prática eventuais questões previdenciárias, questões sucessórias, e aí já entra um outro aspecto, o aspecto da multiparentalidade, isso daria aí mais uma outra hora de live, enfim, então, ou seja, são vários aspectos que o direito de família, e é isso que me preocupa, e talvez eu seja persona não grata em alguns círculos, porque você sabe que eu sou bem incisivo naquilo, e olha que hoje eu estou bem controlado, eu tento me controlar mais, mas eu já cheguei a perder as estribeiras, como a gente diz, em algumas falas sobre isso, justamente, não são questões morais, sociais, ou religiosas, como disse, são questões jurídicas, se compensa alterar todo o sistema, ou como nós vamos lidar com o sistema jurídico inteiro, que vem desde que nós fomos colonizados por Portugal, para poder abarcar, porque a gente não pode pensar que não vai surgir conflito disso, é óbvio que vai, se administrar um casamento a dois, dá a quantidade de problema que dá, imagine, quatro, cinco, aqui na Paraíba, temos um caso de cinco, são duas mulheres e três homens, eles coabitam, eles vivem juntos já há mais de dois anos, uma delas está grávida, só que ela não sabe ainda quem é o pai, os três, ela não sabe ainda quem é o pai, e aí o que acontece, os outros já estão curtindo essa gravidez, já estão criando afeto por esse bebê que vai chegar, e já estão questionando o que? quererem constar como pais socioafetivos no registro dessa criança, então a criança vai ter duas mães, uma biológica e uma socioafetiva, um pai biológico e outros dois pais socioafetivos. E tudo na certidão de nascimento. Tem relação do problema que é isso? Pois? Moisés, e tudo na certidão de nascimento, vai ter que ser pedido pelo advogado, e o advogado vai ter que pedir isso tudo na certidão de nascimento da criança, da multiparentalidade, mas olha só, o Instagram vai derrubar a gente daqui um minuto, daqui um minuto e pouquinho, porque com uma hora, uma hora é pouco para começar com você, Moisés, talvez a gente deva repetir a live aí, não sei, num outro dia para entrar nesses assuntos. Mas antes da gente encerrar, eu quero te fazer uma pergunta, até para a gente tirar uma frase especial sua dessa live, para a gente deixar isso aí no parque. Começa a tirar a frase especial. Qual que é o papel do direito de família nas relações familiares modernas? Qual é que é o papel do direito de família? O papel do direito de família, na minha concepção, nessas relações modernas, é tentar o diálogo para respeitar valores primordiais da Constituição, mas para também tentar ao máximo que possível, Rafael, colocar a questão em termos práticos. Porque nós temos que pensar, volto a dizer, em todas as questões conflituosas que podem adivir disso. Então, nós temos que resguardar, sim, todas as nossas regras essenciais, os direitos básicos, mas nós temos que tratar a coisa com certa passimônia, principalmente nesses grupos que fogem do contexto social e fogem do contexto jurídico como um todo. E nós temos que ter um certo cuidado para lidar com essas situações, porque nós não podemos derrubar um sistema inteiro por causa disso. Pelo menos essa é a minha concepção. Vai, vai lá. Pois é isso. Alana, nossa conselheira seccional, é até a sócia aqui do escritório que atua em direito de família, disse uma frase muito bacana. O direito deve normatizar os fatos para não marginalizar as relações interpessoais. bem isso, né? Bem isso. Eu tenho algumas discordâncias em relação a... Vai cair. Vai cair. Despede de mim. 15 segundos vai cair. Um abraço. Obrigado. Eu que agradeço. Siga o professor Moisés. Um abraço a todos. Obrigado por todos mais nessa Elasalive. Vamos repetir, Moisés. Foi bom demais. E aí E aí